E aí galera do YouTube de Boa na Lagoa, estamos aqui participando de um torneio aqui galera em Piracaia Como é o nome aqui? Marcão do lugar Pires Estamos aqui no lago Vila Pires Estamos aqui participando de um torneio aqui em benefício da Pai de Piracaia Tem umas 100 pessoas mais ou menos aqui Pescando aqui no lago hoje, vamos ver se nós vamos sair pelo menos no quinto lugar No torneio, beleza? Aqui do meu lado Marcão, fera Esse aqui é o bicho na pescaria, cara é fera mais Mas fera mesmo é aquele lá, já está arrebentando ali Tem 20 minutos de pescaria e já pegou 20 Show de bola hein Acompanha aí galera, daqui a pouquinho nós vamos ver um resultado aí pra nós aí O parceiro do meu lado aqui ó Participando com nós aí Vamos ver um e outro aqui ó Esses aí sem entrar Tem tilapia aí, tem tilapia, tem baga, tem pacu Mano, resolveu lá Esses peixes aí, beleza? Acompanha nós aí, daqui a pouco faltou E aí galera ó Lotado aqui a beira do lago Show de bola Só lembrando vocês que aqui não é um pesqueiro galera Aqui é um lago aqui Ao lado do portal da cidade de Piracaia Beleza? O sol já tá moendo aí, tá saindo beijo galera Tá saindo A gente lá pra sair no parque aí Nosso amigo aqui já tem uma na sacola aqui ó Mostra pra nós aí Nosso amigo já puxou uma E o sistema aqui é bruto, é na sacola ó Pegar um monte de capa e pô Pegar um monte de capa e pô Pegar um dedo na boca dela aí Boa, bonita hein Show de bola galera Olha a pintela aí ó Da hora hein E aí Olha aí do lago aí galera Nosso amigo voltão aí tá aí na pegada também ó Opa Show de bola aí hein E aí voltão, já deu umas puxada aí ou não mano? Ah rapaz, deu umas aqui mas eu perdi Tô no aguardo, ainda perto Agora tá cedo galera, é umas nove horas agora É Tem um dia todo aí pela frente aí pra nós ver se Se nós vai sair vitorioso nessa ou não Com certeza, vamos sair sim Vandu Beleza Aqui é o Tommy das Galáxias Olha, show de bola Música ao vivo ali no fundo ó Música ao vivo ali no fundo Música ao vivo ali no fundo Que cheira Acompanha nós aí Daqui a pouco nós vamos Ver O que que vai dar essa pescarinha Beleza É um sorteio É um torneio de pesca galera O primeiro é o quinto colocado aí ó Quem pegar mais leva Beleza Valeu E aí galera beleza Tá quase finalizando aqui o torneio aqui ó É Três e quarenta da tarde agora Quatro da tarde fecha aí O pessoal vai fazer a pesagem aí A contagem dos peixes aí De quem pegou mais Quem pegou a Maior quantidade e o peso também eu acho Pelo menos eu não peguei nenhuma Beleza galera Infelizmente aconteceu isso Os peixes bateu mais daquele outro lado lá Aquele barranco pra lá ó Onde tá meu dedo aqui ó Esse peixe não veio pro lado que nós tá aqui Não sei o motivo Porque aqui é um pouco raso Não sei lá tem um barranco É mais alto lá ó Então o peixe encostou mais com aquele lado lá O nosso lado aqui Infelizmente não bateu nada Aliás até bateu né Nosso amigo aqui pegou uns Quatro foi cinco bagres aqui ó Esse de boné vermelho aqui ó O campeão aqui do A nossa turma é ele De manhã até que tava saindo os peixinhos desse lado Depois parou Ivan É foi isso mesmo Eu também não peguei nenhum Só foi no início da manhã que bateu aqui desse lado aqui E depois parou de vez Infelizmente é isso Pescaria acontece dessas né galera Beleza Ó Votadão na repreza aí ó Pescadores Cento e vinte Foi Marcão? Cento e vinte aí Participantes Cento e vinte participantes aí Do torneio de pesca aqui O quarto torneio De pesca da Vila Bearritz De Piracai aqui ó Também próximo da cidade aqui Perto do portal Beleza galera Daqui a pouquinho eu vou ver se eu Pego o resultado aí De quem foi o campeão Tá mostrando pra nós aí Até daqui a pouco Quim setecentos e vinte E aí galera, chegou a hora da pesagem desse peixe aí, vamos ver o maior peixe aí, quanto vai pesar ele 2,925, 2,925, acho que é o maior bagre aí que foi pego até hoje, tem outro grande aqui, porque esse é um pouco menor Esse é o Cido, é o seu Cido, segundo bagre, 2,925, 2,925 1,950, 1,950 Vai ser o peso total aqui das tilápias Sobe tela aí, estou de boa, fazendo a pesagem aí 10,90 10,90 kg Perdoou de boa 10,90 kg no total A pesagem do Pedro, 10,90 kg 5,150, lagartixa 5,150 kg nosso amigo lagartixa aqui Show de bola 5,150, lagartixa Show de bola Mais um aí, ó Conferir Abalando a balança 4,830, como é que chama ele? 4,830, galera Do Gustavo aí, ó Do Gustavo, subindo o lagartixa Isso é bagre, galera O colega nosso está lá Parece que é do meu lado aí Só bagre Pesagem total 3,695 3,695 3,695 Ele aqui, ó Esse é o total O meu peixe unitário agora 1,750 O maior peixe 1,750 Nosso amigo Adriano 2,695 Como é que é o primeiro lugar? É uma pesagem de lápis aí, ó Valeu Dona da pescaria Está na tela aí, ó 4,9 kg 4,9 kg 4,9 kg É o nome? 4,9 kg Qual é o nome? Leonete Qual que é? Leonete Leonete 4,9 kg Leonete Estou na Leonete aí, ó Resultado de mais 2,9 kg Mais um pescador aqui, vai aparecer na tela pra nós aí, galera 5705 5705, é o nome? 5705 Maurinho É o nosso amigo Maurinho aqui, ó Beleza? Total Chegando mais um aqui A pesagem Aqui vai dar um peso bom, hein? 9 e pouquinho 9,380 9,380 Qual o nome? Márcio Nosso amigo Márcio Esse acertou, hein? Beleza O senhor acha que não vai dar É um só, né? Tem peixe mais pesado aí É isso aí, galera Põe a pesagem dos peixes Quem mais, quem mais, quem mais? Torneio Quarto torneio de Piracaya Pessoal, tem mais aí? Tem mais? Tem mais chegando aqui, peraí Tem mais chegando aqui Tem mais chegando aqui Tem mais Estilata bonita aqui, galera Aqui é o bagre 375 375 Gideão 375 Nosso amigo Gideão Gideão 730 375 730 Nosso amigo Guilherme Aqui, ó 375 375 475 475 475 575 575 575 575 575 575 575 Quem mais, quem mais, quem mais? Quem mais, pessoal? Quem mais está com peixe na água aí? Acabou, né? Dá uma palinha pra nós aí Pra nós finalizar o vídeo aí Pessoal, quero agradecer A todos que participaram do torneio De Atibaia, Bragança, Campo Limpo Teve gente, pessoal de São Paulo Atibainha acima A todos que fizeram aí O nosso torneio de pesca aqui em Piracaya Graças a Deus Em prol da nossa APAIA aqui de Piracaya É as pessoas aí com deficiência É a pessoa com causa, né? Que a gente precisa doar Um pouco da nossa colaboração A todos aí Agradeço o pessoal da APAIA Agradeço a todos que participaram aí O patrocinador das casas de pesca de Piracaya Eu acho que agora finalizamos aqui Vamos fazer aqui a contagem dos peixes E aí vem quem que foi o primeiro Segundo, terceiro lugar Da quantidade maior em peso E do peixe unitário em peso também Tá bom? Agradeço a todos vocês Logo, logo aqui a apuração aqui A apuração aqui é que nem as urnas aí Da eleição Valeu, né Mara? Valeu aí pela palinha Valeu, obrigado Valeu Valeu, tamo junto aí O terceiro colocado Com o catfish, né? Deu 1,750 O Adriano Adriano 1,750 Cadê o Adriano? Tá por aí o Adriano ou não? Tá vivo E aí Adriano Vem aqui Você ficou em terceiro colocado Do peixe O unitário Mais pesado Vamos lá fazer a entrega aqui Pro Adriano As apurações aqui Da Rede Globo Aqui da televisão Da TSE Aqui não tem Não tem treta não Tá chegando aí Vamos lá Peso Unitário Terceiro colocado Chega aqui Valeu Quer o troféu não, Adriano? Olha lá Vira lá Adriano aí, ó Galera Terceiro Do maior peixe aí, ó Beleza Pessoal O segundo catfish aí Mais pesado Né? O unitário É a dona Alice 1,950 A dona Alice Ei, dona Alice A Alice tá na área aí, galera Vai receber o Segundo lugar aí Do maior peixe aí, ó Valeu, obrigado pela participação aí E o primeiro colocado Nosso amigo aqui O Cidinho Cidinho pegou Um catfish aí De 2,925 Infelizmente Tinha peixe aí De 5,925 O Cidinho pegou De 2,925 Nosso campeão aqui Do unitário aqui Cidinho Aê, Cidinho Valeu 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 Cantou a pedra É É Valeu 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 Esses foram os troféus aí Do primeiro e segundo e terceiro colocado Do maior peixe em peso Né? O Cidinho O maior catfish aí 2,925 A dona Alice Segundo colocado 1,950 E o Adriano 1,750 Do Da quantidade total De peixe Né? Pegou aí No Do total De tilabe E catfish Vamos lá Terceiro colocado Terceiro colocado Ficou com 8,675 Também o nosso amigo Cido No total aí De 8,675 8,675 Gramas Valeu Na quantidade Do total Dos peixes aí Mais um troféu pra ele Show de bola Valeu Cuidado Valeu Cidinho Parabéns aí Cidão Segundo colocado Pessoal Da maior quantidade Total Em peso Deu 9,380 Entre tilapia E catfish O segundo colocado Foi o Márcio Márcio Tá por aí ou não? Ei Márcio Cadê o Márcio? Tá no banheiro Tá no banheiro aí Parabéns aí Pessoal O grande ganhador Do torneio aqui hoje Qual a gente agradece A participação de todos Pessoal aqui do Lago da Vila Bearrê De seu Orides É o seu Jair Que sempre ajuda a gente Aqui na organização A todos aqueles Que colaboraram aí De alguma forma Pro nosso torneio O quarto torneio aí De pesca Que traz a família Piracaense A família da região Aqui participar Do nosso torneio A adesão Desse torneio Essa vez Em 15 dias A gente conseguiu vender 118 inscrições Rapidinho aí Então a gente vem Pela credibilidade De vocês Da quantidade de peixe Que é solto no lago Aqui A toda participação Da população de Piracaia E a gente agradece A cada um de vocês Por essa causa A causa da APAI Que são as pessoas Com deficiência A gente tenta aqui Cada vez mais Poder ajudar e colaborar Com as nossas entidades E graças a vocês A gente conseguiu O primeiro colocado Aqui hoje No total De peixes Pegos aí No total De tilapia Catfish Deu 10 quilos E 90 gramas O campeão Foi o Pedro Pedro Tá por aí ou não? Pedro Tá por aí? Quero agradecer aí Em nome do Pedro Que foi o campeão Aqui da quantidade geral Em peso A todos que pescaram Aí hoje Pode continuar pescando Ainda tá pegando peixe Ali O Matias ali Tá pegando Algumas tilapias Ali ainda A gente agradece A todos vocês Pela colaboração Valeu pessoal Parabéns Pedrão Grande campeão De torneio de pesca O Pedrão Valeu Obrigado A gente agradece A todos vocês Pela colaboração Estamos finalizando Aqui mais um Torneio de pesca Na cidade de Piracaia Com certeza O ano que vem Estaremos aqui de novo O quinto torneio E a gente espera A colaboração De todos vocês A gente agradece Em especial A participação Aqui da Pai Da Mara Do Cristóvão Do Natan Que tá por aqui E todos que ajudaram Um pouquinho Nosso torneio de pesca Agradeço de coração Valeu pessoal Boa noite Boa tarde Tchau, tchau E assim galera Finalizamos mais um vídeo Aqui no torneio De Piracaia Aqui no Vila 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 Bits Não sei falar o nome direito Aí Desculpa As palavras aí A gente aqui Aqui ó Dá um Prazer muito grande Participar do torneio Aqui Felizmente não deu pra mim Mas A galera Se divertiu bem Aí O peixe encostou Mais pra esse lado De cá Eu tô lá Do outro lado Lá Não consegui Bom resultado Mas Tá valendo Aí Beleza Só tenho a agradecer A todos vocês Aí Fica todo mundo Com Deus Aí Forte abraço Aí Até a próxima Aí Se Deus quiser Beleza De mais Show de bola Tamo junto aí Galera Tchau Tchau Tchau